como é que é pessoal aqui com vocês é casar e sejam bem-vindos a mais um episódio de DLC de The Last of Us no último episódio andamos a jogar com a Ellie temos andado a fazer aquelas partes em que supostamente foram cortadas do jogo The Last of Us aquela parte antes dela aparecer no jogo quando ela era mais criança mais mais nova e a parte em que o Joel se elegeu na universidade se magoou lá e a parte do curamento dela o curar dela mantê-lo sobre ou seja para que ele sobrevivesse a Ellie teve que o ajudar e estamos a fazer também essa parte agora encontramos aqui num centro comercial tanto na parte do Joel como na parte daqui da Riley que andamos com a Riley estamos num centro comercial são centros comerciais diferentes é claro penso eu seja mas acho que é estamos em centros comerciais e agora estamos numa parte que é para andar com a Riley ela no último episódio disse que tinha aqui uma coisa qualquer quando acabamos o episódio disse que tinha aqui uma treta qualquer para a gente para a gente ver vamos a ver o que é que ela se temos aqui alguma coisa acende aqui a light a ver o que é que ela quer o que é que ela quer está a ver aqueles carros sim o vermelho é teu o azul é meu atiramos de joelho quem partir as janelas todas do seu carro ganha está a usar comigo eu sou tipo a rainha dos tijolos embora quem perder tem de responder a uma pergunta sem sarcasmo vamos a jogar o que é verdade o verdade ok totó vamos a isto não há tijolos era a merda ai não há tijolos Boa! 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 Toma, está? Olha, agora não te veus. Olha, corre! Olha, corre! Pela merda! A última? Como a última? Sim! Rainha dos tijolos! Pronto! As janelas do meu carro são mais resistentes. Inventa desculpas. Ok, estamos à pergunta. Estou com medo. Estou com medo. A janela do meu carro são mais resistentes. Por que é que tu foste embora? Por que é que te desangastes? A Marlene falou da minha mãe e esquece isso. Agora... Ok... Não, Zé, então? Tudo bem. Eu não cliquei em nada. Eu não chutei mais. What the hell? Ok. Anda. Eu não cliquei em nada, meu. Phonics, a sério. Anda treta. O que é que estamos aqui a fazer? Este sítio dá-me arrepios. Então, lembras-te que achávamos que só tinham ligado certas zonas da cidade? Ligado o quê? Vem comigo. Eu não cliquei em nada lá em cima, meu. Phonics, a sério. Ray O'Reilly. Oi. Major Banks. Este é o meu terceiro pedido em semanas para obter mais patrulhas na minha zona. Com a queda da ZQ de Hartford, a cidade foi inundada de refugiados, muitos dos quais entraram pelo centro comercial devido à pequena presença de soldados lá. Estas pessoas estão desesperadas e, muitas vezes, entram na cidade já infectadas. Como viu nos meus relatórios, só na última semana tive de neutralizar três infectados na fase 1. Eu compreendo que os recursos são escassos, mas, se não tivermos mais segurança, temo que este centro comercial seja invadido numa questão de foda-se. Borda... Shisa, 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 Shisa... Shisa esta... Ah, foda... Está bem! Você não vai ligar nenhuma há nada disto. Seu eterno lacaio, Sgt. Winston Asher... Não é nada Não é nada Não é nada Não é nada Então, ao que parece Há energia em toda a cidade Os interruptores foram desligados Só tens de ligá-los outra vez Isto nunca vai funcionar O que é que eu te disse? Então o centro está todo iluminado? Então vamos lá descobrir Estás pronta para ver isto? Espera, eu... Eu sei o que estás a fazer Estou muito feliz Por não teres morrido Quer dizer Estou feliz por estarmos juntas outra vez E... Não fui sincera Tudo aquilo que disse antes de bazar Não foi sincero Riley Estás tão a mexas Tu é que começaste? Estás pronta? Completamente Vambora Estás a gozar? Ok E passamos outra vez Para a parte onde está o Joel Como é que eu subo ali em cima? Ok Onde é que eu estou? Ok Onde é que eu estou? Visa Apoio Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Ah... Isto não Não vou fazer isto Ok Perfeito De nada. A munição boa. Isto? Porra. 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 Mais munição. Os materiais. Porra. 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 Não dá pra ir lá pra dentro. Com as provisões no fim, eu e o soldado Eugene Ellis fomos ao cais de carga na esperança de encontrar mais rações. Fomos surpreendidos por um ataque de meia dúzia de infectados na fase 2. Neutralizamos a ameaça, mas não sem que o Ellis fosse mordido. Depois de um debate aceso, o soldado Ellis tentou acabar com a própria vida e eu incapacitei-o. Depois decidi não cumprir o protocolo. Isolei a infecção com um torniquete, arranjei uma serra de cirurgia, no posto de triagem abandonado e limpei-a. Administrei a morfina ao soldado Ellis, antes de lhe amputar o braço vários centímetros acima da mordida fónica. Estou contente, estou confiante de que quando o soldado recuperar a consciência estará livre da infecção de cordyceps. Capitã Reagan Francis. Não sei se será assim tão fácil, mas... Olha, a serra é esta. Não sei se será assim tão simples. Mas pronto, o que temos aqui para fazer? Fazer esta merda aqui. Bolas, agora não consigo fazer isto. Mas também tem vida, também temos. Eu preciso é desta percaria porque não vai para aí aparecer uma catrafada de treta, que eu já estou mesmo a ver, que isto mais cedo ou mais tarde. Vão para aqui aparecer... Infetados ou... Os canibais ou seja aquilo que for. Vão aparecer para aí, né? E então... Pista. Olha, muito obrigado, só para o helicóptero. Acerto. As novidades que as pistas me dão é que são incríveis. O cabo vem ter aqui, ok. Isto da merda vai dar ao helicóptero que está ali. Ou seja, tenho que subir esta escada aqui. Está fechada... Está fechada... Ok. Já. Eu não sou o Jolo, mas já. É isso. Segue os cabos. Ok. Já. Eu não sou o Jolo, mas já. Segue os cabos. Não sei porquê, mas... 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 Isto, uma divisão da Ellie não está em condições. Tem que cobrar... Mas... Foda-se... Foda-se... Ah, porra! Maldito gato. Não sei porquê... Acerta... Tá certo... Ok, toma porta... Não entro. Nada... Aqui por aqui Ah meu deus, que congelada Porra! Eita Estes a tentar matar-me? Cato do caraças mano Mas a musiquinha não é assim muito... Agora que a água também não é muito fundo Oh porra! Oh porra! O que oh porra é ali? Ah, vamos a isto Fim da linha Nada? Não tem outra Ah, não tem outra Por favor Não tem outra O soldado Helis piorou bastante Está a arder de febre e vomita tudo o que come Talvez eu tenha errado Talvez a amputação tenha sido feita tarde demais Talvez se ele transforme Talvez ele se transforme Quando eu não estiver a olhar e O protocolo de infecção Protocolo de infecção Fizemos o que tínhamos de fazer Com o aspirante Coldfield Nós... Ok Quem é que estou a tentar enganar? Nós assassinamos o Larry O Helis segurou Enquanto eu o abatia Como se ele fosse um cão Não consigo parar de pensar Nos gritos dele Regan Por favor Eu ainda tenho tempo Não faças isso Helis O que é que fomos fazer? E se eu me fosse embora? E se eu tentasse fugir? Desculpa Helis Assinado Regan Estou hoje para ler Está um bocado difícil pessoal Lá vai Porta Precisa de energia Ok Não precisa de energia Mas é esta porcaria Mas não tem gota Não tem nem gota Como é que eu vou arranjar energia? O que é isto? O que é isto? Está mudando de arma? What the fuck? Porquê? Está mudando de arma? Porquê? Ok Ok Não percebi Ah claro Encontrar Encontrar Só são os caminhões Estás a brincar comigo? Ah Ah Poada É Vira Ah Ah E aí E aí e aí Oh foda-se oh foda-se oh foda-se oh foda-se... Ai, dispara, 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 dispara! Caraças! Coisa, tu estás um bocado queimada! já acabou? já? foda-se pessoal não estava à espera não estava à espera apanhei o bidon da gasolina entrei dentro da água começaram a aparecer morri ali uma vez não estava à espera dele sinceramente mas pronto já está passado também foi só uma mortesita a menos mal podia ter corrido pior isto não é fundo agora aqui uma vestoria aparentemente isto já não tem nada ok vou ir buscar o combustível é aqui mas deixa-me só dar ou aqui mas deixa-me só dar aqui uma vestoria esquisita é aquilo ali com a câmera dá a brilhar certo como é que eu consigo apanhar aquilo como é que eu consigo apanhar aquilo está ali então é que não apanhou é que não apanhou é que dá para apanhar tem que ir lá por cima do caminhão ok 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 está para subir ok temos aqui mais uma porta Eu não vou abrir já, porque eu não sei o que é que pode acontecer. A ex-minição. Ok, vida. Ok, aqui foi onde matei as besontas. A vida está cheia. Tem mais qualquer coisita. Ok, basicamente é isto. Então vamos lá ver o que é que temos para a pista. Obtejas gasolina do gerador, certo. Corulha este. Ah, já é que pode. Ok, como é que isto se faz? Olá. Tiras a mangueira e baixas um cifão, certo. Jopa. Jopa. Acá vai. Ok. Boa. Perfeito. Já deve chegar. Ok. Agora temos que voltar ao gerador. Os gais não largaram a manada? Não. Já apanhei tudo. Temos que voltar ao gerador. Hoje era de haters. E aí, vamos lá. Epa, que barulhinho, oh mano. Estou lá. Eu apanhei tudo que estava para aqui, certo. Andam lá. E aí, vamos lá. Não tocar na água é purificada. Olha. Certo. Ah, nada. Ok, portanto, aquela porta já dá para abrir. Malho nenhum, não. Mas também dentro da água também não consigo entrar. Ok. Aqui já está aberto. Bem, esta porta abriu. Menos mal, não é? Ok, tenho aqui uma escada. Ok, tenho aqui uma escada. Ah, pera, desculpa, pessoal. Para ver se eu consigo fazer aqui alguma coisa. Nada, nada. Isto consigo fazer aqui mais honros. Ok. Ok, tenho aqui uma escada. E está a subir. Por que eu por ali? Ora bem, deixa eu cá ver aqui uma coisa. Eu agora pela água não posso ir. Portanto, saltando aqui, esta parte aqui de baixo, não dá. Por ali não dá, porque tem que entrar na água. Eu tenho que ir mesmo por aqui. Portanto, não tinha outra saída. Não tem outra saída por aqui. Ah, não tenho saída por aqui. Calma. Calma. Continua a olhar em frente. Vamos ver se ele vai. Ok. Não vai. Não, não convém, nem. Vamos levar isto com calma. Tenho ali umas merdas para apanhar. Ok? Ok. Ok. Ok, isto vai seguir em frente. Se apanho eu. Ok. Ok. Passas para a frente? Ok. Ok. Ah, bem. Já percebi que é aí a saída. Agora tenho que... Oh, merda, não é isto que eu faria. Virem. Não. Ah, isto é uma barreira. Isto não dá para passar ali. Isto não dá para passar ali. Ok. Aqui não há água. Isto está carregado, certo? Aqui não há água. Portanto, aqui foi onde eu andei. Para ali não posso ir. Para ali não posso ir. Ah, sim, aqui foi onde eu apanhei aquelas chenassas. Ok. Acho que tenho para aqui outra merda qualquer. Ok. 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 Mas isto é para levar para a onda. Já dá para fazer a vida e já dá para fazer uma coisa destes. Aqui tem dois. Portanto, vou fazer isto. Ok. Peço desculpa, pessoal. Agora. Esta porca. Ainda tenho aqui mais outra merda. Ok. 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 Pronto. Agora tenho aqui. Agora tenho aqui. Tupágua. Ok. Certo. Tupágua. Agora... Ok. 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 � Ok, tenho que ir apanhar aquele tubo de ventilação ali, certo, mas tenho que subir ali, passar ali, ok, já percebi. Eu não percebi para que é que serve esta paleta grande. Eu não consigo subir, certo? Não. Eu não percebo. What the fuck? Não, não pode ser isto. A sério, mano. Era meter esta paleta, por isso é que estava aquela porcaria ali. Vou meter por baixo daquela treta. Aquilo não... Está muito bem feito. Sim senhora. Está muito bem feito. Eita. Não. Se quiser, tenho apanhar tudo também. Ok. Não sei. Parece que é por aqui. Sim. Já vos ouvi. Oh, que graças. 厲害. Está apanhar tudo. Eita. O que é isso? É isso aí? Tome, tomem. Ah... Não, não. Não, não! Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não tem muita lógica assim. Mas pronto, ok. É como o jogo era. Acho que não tem muita lógica não. Não tem muita lógica. Não tem muita lógica. Não tem muita lógica. Esquisitas. Cheio. Posso fazer o tema destas. O jogo estava a me trollar. Uma pinta do caraças. Não tem muita lógica. Está bem, já sei. Eu não acalmo contigo. É que eu com a luz ligada, vejo muito tão mal esta porcaria. Faz reflexo. Isto não se vê. Quase nada. Não tem muita lógica. E aí, daqui não dá. Daqui não dá. Daqui não dá, daqui não dá isto. Isto também não me interessa muito, porque eu não faço dessa porcaria, eu não uso aquilo, portanto, não me interessa. Não me interesse! Ok, onde está a porta ali? Ah! Anda! Vamos tentar outra vez. Rai, Esparta, de onde eles vêm? Vai! Esparta! Não, a ditade! Plante! Que mudildo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Onde? 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 Como assim? Ai, a merda Mas onde é que o gajo está? Para aqui por cima Se estiver cá em cima, sei lá Eu não estou a ver o gajo Eu não estou a ver Então, Alice Encontrei uns gravadores Talvez possamos documentar isto tudo Sim, tenho uma desculpa para falar Nem que seja sozinha Tu magoaste-me mesmo na outra noite? Não te vou mentir, esta merda ainda dói Estava a tentar alimentar-te E tu acusaste-me de roubar a tua comida Faz ideia da fome que eu tenho? Quer dizer, eu sei que é a serra a falar, mas Eu fui-me embora, sabes? Porra, ainda consegui andar uns 15 km antes de voltar atrás É como tu dizes Dormimos juntos Comemos juntos Cagamos juntos Urra E aí Porra 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 Deixou-se a farsa desta. Isto é estúpido. Até me meteram nojo que eu estou a ver um infectado para aqui algures. E o gajo não me aparece. E o gajo não me aparece. Não sei. Eu não consigo ver. Ok. Aí tem. Oi, 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 oi. Não tem. Ainda tem Oxi Eu não te vou largar Eu não te vou largar Está pronta? Está Voltamos ao outro Estás a deszar É disto Espera, os soldados não veem que o centro comercial está eliminado? Não, as luzes da rua não funcionam Como é que sabes? Uma pirilampa, Melanie disse-me isso Uma pirilampa Bem maltem, isto já está a ficar assim um bocadito para o longo Para não ser Para não ser muito diferente dos outros, não é? Vamos terminar por aqui, por hoje Depois para Para o próximo episódio Vamos aqui andar com a Riley A ver o que é que Explorar um bocadinho esta cenaça aqui A ver o que é que isto tem A ver o que é que vai acontecer A ver a espera de Sermos mordidos quando não sei, não é? Porque supostamente a Riley Foi aqui nesta altura Por volta desta altura E se ainda não estamos mordidos Deve ser mais ou menos por aqui Que se calhar vamos ver isso A mordida ela que a Riley Teve E a minha também E a da Ellie Da maneira como ficamos infectados A Ellie não Porque é imune Mas Para o próximo episódio A ver se Já conseguimos ver mais alguma coisa Vamos ficando por aqui pessoal Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado Não se esqueçam Subscrevam pessoal Deixem o vosso like E Até a próxima pessoal